Amigos, colegas, de todas as idades, eu estou do lado desse prédio para comparar o meu poder e minha força com a minha tatuagem de pirulito. Hoje, no GTA V, na nossa aventura, eu estou esperando o meu namorado vir me buscar. Olá, Gatinha. Menino, já chegou? Você não reparou, não é mesmo? Sim, é porque eu sou muito, muito misterioso. Entre aí. Só se você buzinar três vezes. Então estou entrando. Me leve para o nosso primeiro encontro, meu irmão. É muito difícil conquistar ela, tem que buzinar três vezes, tá ligado? Eu ia falar um negócio aqui, mas o vídeo não permite, meu. O quê? Não, não, não. O carro está parado até eu vir. Hoje eu não posso, porque tem pessoas no GTA que você tem que buzinar mais de três vezes e é mais difícil. É tão fácil. Entendi, entendi. Olha só, esse carro ali, está vendo aquele carro branco aqui na nossa frente? Oh, meu Deus, estou vendo o carro de corrida. Eu costumava usá-lo, viu? O que aconteceu? Você abandonou. Está um pouquinho amassado. Cachorro jogo? Pensei que eu tinha perdido você. Você está vazio. Sabe por que estou girando em volta de você? É uma curiosidade que eu gosto de perguntar. Por que você está girando ao meu redor? Porque você é meu sol. Não, amor, é bem quieto. Calma aí que eu preciso abrir a porta para um lobo mau enquanto você leva a gente para o meu encontro. A porta para o lobo mau. Vai, lobo mau. Pronto. Onde nós estávamos... Ah, é. O Álvaro vai levar a gente para o nosso primeiro encontro. E ele deve me agradar. Porque se ele não me agradar, não bem. As coisas terminarão. É o seguinte, meu amor. Eu vou comprar algumas bebidas para... Eu preciso que você fique no banco do motorista, ok? Porque nós vamos sair daqui com um pouco de pressa. Eu vou comprar algumas bebidas para nós. Está bem, está bem. Oh, romântico. Ele é um cara romântico. Passa tudo. Passa tudo agora. Passa tudo agora. Vai. Eu acho que ele está bem. Ele só... Só um pouco agitado. Vai. Vai. Isso mesmo. Foi o que eu pensei. A minha querida, podemos ir embora já? Eu já peguei o que precisávamos. E os refrigerantes? Sim, sim. Muita soda. Muita soda. Muita soda. Entendi. Pode passar a minha? Toma. Está vazio. Amado, por que tem polícia atrás da gente? Muita polícia atrás da gente. Ai, meu Deus. Eu acho que o vendedor me entendeu errado. Ah, é. Verdade. Meu Deus. Querida, deixa que eu piloto esse carro, querida. Eu acho que você... Eu acho que não é uma boa ideia. Vocês desceram aqui agora. Tem um helicóptero dentro da gente. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que a gente já era, hein? Para ser bem sincero. É, não. Confie em mim. Confie em mim, amado. Confie. Ai, meu Deus. A gente já era. Eu fugirei dessa polícia. E eu salvarei a nossa vida. É tudo um mal entendido. É um mal entendido. O que você está na mão aí? É um chicletão que eu comprei lá. Mas me parece dinheiro. Então. Parece um monte de dinheiro isso aí. Não é não, viu? Entendi. Não, tudo bem. Porque se você fosse muito rico, talvez o interesse aumentasse. Ah, entendi. Então você é dessas. E eu acho que nós teremos que fugir para você, ano, amado. Vamos. Nós teremos que viver. Meu Deus. Vamos fugir para o oceano, amor. Monquês, eu não sei se você está ciente do que você está fazendo. Vamos, vamos. Por que você saiu do meu carro? Você está terminando comigo? Menina, vamos embora. Eu só queria me acomodar melhor aqui atrás. Esse povo que não sabe dirigir nessa cidade, saia da frente. Esse povo que não consegue ver que eles estão no caminho errado. Olha ali. Não sabe dirigir, meu. Monquês, nós estamos vivendo certo. Nós estamos indo contra a maré. Exato. Rene contra a maré todos os dias. É saudável. Agora, amor, nós devemos realmente ir para a maré para fugirmos do problema que estão pairando. Mas qual é o seu problema com o carro? Você está falando comigo? Você quer destruir todos? Não, aquela lá que bateu no nosso carro, ué. Ela é doida, né? É doida. Olha aí, esse outro aí, ó. Furou nosso pneu, meu. Furou nosso pneu. Não, mas está tranquilo. É agora, meu amor. Pegue na minha mão. Ai, meu Deus. Vamos dar um mergulhão. Vamos dar um mergulhão. Vamos ver se a gente consegue levar aquela comunidade hippie com a gente. Meu Deus. Comunidade hippie! Vamos lá, vamos lá. Vamos de mergulho até a porta aberta. Monquês, eu estou afim de Don't T-Boom. Já estou indo. Monquês, eu acho que eu esqueci de falar o negócio. O que foi? Eu não sei nadar. Não! Meu amor! Me ajuda. Monquês. Não, esse foi o fim do nosso romance. Eu vou afogar, Monquês. Eu vou me afogar. Ai, ai, Monquês. Ela está tentando te pegar. Ai, 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 Monquês. Ai, 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 Monquês. Monquês, Monquês. Eu acho que eu aprendi a nadar, Monquês. Eu acho que eu aprendi a nadar, Monquês. Para, paparajá. Monquês. Eu aprendi a nadar. Monquês, Monquês. Acabou? Bom, é, então. Helicóptero aí. Monquês, olha ali na praia. Eles são contra o nosso amor por algum motivo. Eu acho que nós teremos que lutar até a morte, Alvinho. Olha, Monquês, um salva-vidas. Vamos lá naquele barco salva-vidas. Do nada, pode ser isso? Ele está aqui para nos ajudar, Monquês. Eu tenho certeza. Vamos, Alvinho. Alvinho? Alvinho? Não! 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 Oh, meu Deus. Eu e o Alvinho, depois do nosso trágico romance, fomos condenados a passar a nossa vida lutando para saber quem seria o único e eterno sobrevivente. Felipe. O que foi? O que eu tenho que fazer aqui que eu estou com medo? Eu não sei não, mas talvez a gente tenha que bater o nosso carro um no outro. Vamos, Alvinho? Venha, gato. Se misture comigo nesta jornada! Alvinho! Tudo bem? Me ajuda! Mori. Nesta vez você vai se ver, sabe com o quê? Com o meu bigodinho na arégua. Vem, Alvinho. Nós temos que nos enfiar naquele buraco. E eu e você, dentro daquele buraco, teremos que enfiar um ao outro, dentro do buraco para vencer. Eu serei o vencedor. de acabar com a sua vida. Por que esse buraco é tão escuro, Monkaiser? Esse buraco está muito escuro. Ah, não! Monkaiser! Monkaiser! Opa! Obrigada, você tirou o meu carro. Ele estava empacado. Ah, é, Monkaiser? Venha cá, venha cá, venha cá. Tome na rua. Para cima eu vou sim, com prazer. Vou pegar você! Você verá. Você não é capaz. Eu sou capaz, gato. Sabe fora, Monkaiser. Venha cá, venha cá. Que eu acerto o seu carro com perseverança. Ah, quem está na frente agora, Monkaiser? Eu estou, você está atrás. Exatamente! Olha, você empacou aí, Alvinho. Deixa eu dar um tapinha na rica. Eu não. Ah, não, velho. Venha cá, Monkaiser! Não, 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 não. Vai lá! Não, não, meu avião é diabo! É hora de uma abordagem diferente, Monkaiser. Você quer fazer uma abordagem diferente comigo? Farei. Eu farei uma com você também. Eu e o meu carro das antigas. Te verei lá embaixo, Monkaiser. Eu espero que eu lhe veja mesmo. Meu Deus! Alvinho? Venha cá, Monkaiser. Hoje tem. Eu estou descendo com o meu carro. Cáuabanga! Eu caí igual um pedaço de bota. Você caiu mais bonitinho. É... Eu caí igual um pedaço de bota. Eu caí igual bonitinho, velho. É a nossa última rodada neste universo. Será que dessa vez eu serei capaz de descer com o carro sem ele parecer um monte de cocô? Podemos nesse episódio aqui e agora porque eu estou preparada com o meu novo poçante. Eu te mostrarei o poder da antiguidade, Monkaiser. Eu te mostrarei o meu poder, Framilie. Fram, fram. É o poder da antiguidade? Não deu bem, não. Vai me dar a última vez, hein? Fica tranquila, Monkaiser. Fica tranquila. É... Eu também, eu também. Meu, toda vez eu caí igual um pedaço de bosta, velho. Por quê? Não, não! Acho que não é nem culpa do carro, hein? Talvez seja do motorista. Não! Eu estava empacada no buraco, meu. Não é possível. Não é possível. Eu só levei um tapinha assim na puta. Calma, eu te desafio para outro universo. Tá bom. Esse universo aqui não deu certo para mim. Nós vamos para outro. Agora começa a nossa disputa de verdade, Monkaiser. Alvinho? A última rodada de todas. Como assim? Você está vindo falar comigo? Eu vou jogar gasolina. Monkaiser, começou! Ai, você quer ir por esse caminho? Você quer ir por esse caminho aqui? Irei! É, vem então. Vem então. Vem. Fica aqui na frente do carro se você... Ai, ai, meu. Vem cá, Monkaiser, vem cá. Não vou no meu carro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Álvaro, eu te amei. Monkaiser, Monkaiser. Aquele nosso primeiro encontro, onde eu te levei. Ai, cai mole. Ai, cai mole. Eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que ir. Adeus. Monkaiser, Monkaiser, Monkaiser. Venha atrás do meu carro, venha atrás do meu carro. Você não fez isso comigo. Eu fiz, eu faria de novo. Eu pensei que nós tínhamos uma conexão. Você estava me dando soco. É, né? Sai. Por que será? Olha, você pare com isso. Eu voltarei. Eu vou dar uma volta. Meu Deus do céu. E daí eu voltarei. Ai, ai. Eu acabarei com a sua vida. Venha. Se você é corajoso. Não, não. Não. Entendi. E eu bota na sua casa. Entendi. Não, beleza. Não, é assim, então. Eu te amo. Alvinho. Eu não sei se você está pronto para enfrentar o meu poçante. Sei que não está pronto para enfrentar o meu. Então, eu estou descendo. Nos vemos no meio. Onde existem bolas. Bolas de boliche. E lá... Opa, estou vendo seu poçante. Está bem minha buzina? Só se você ver a minha também. Você acha pronto para enfrentar o meu carro? Alvinho! Meu Deus do céu. Monkaze. Monkaze. Oi. Você me jogou em um boost de speed que... Ai. Você viu o toque que eu dei em você. Eu... Eu... Sabe aqueles negócios que aumentam a velocidade? Vai tipo... Eu vi. E me jogou para Los Santos. Eu joguei bem. Você viu o meu carro? Você viu o meu carro? Olha o meu carro, viu? Olha o meu carro, meu. Eu vou com a escavadora. Eu vou te tirar daqui dentro desse negócio. Agora você não está pronta para isso, não. Agora você... Agora você vai sofrer, Monkaze. Bora, Vink. Eu estou com a minha escavadora. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vai vir. Agora você vai tomar, Monkaze. Meu Deus, eu vi a escavadora voando. Te vejo lá embaixo. Eu estou descendo, gato. Pera, 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 pera. Monkaze, eu acho que eu peguei errado o conceito do negócio aqui. Meu Deus, velho. Eu acho que eu estou descendo aí para te ver. Me dá um segundo. Monkaze, eu acho que eu não tinha entendido muito bem o conceito do mini-jogo aqui. Ouviu? É. Monkaze. Eu estou com você aqui, amado. Ai, meu Deus, eu ganhei. Eu acho que o negócio é não pode cair ali. Eu acho que é. Não pode cair em muitos lugares aqui, né? Assim, está 2 a 1. Se você parar para calcular direito aqui. 2 a 1, né? Está osso. Não, está osso, não. Está osso, não. Está osso, não. Eu, meu carro e você nos encontramos. Ai, meu Deus. Nos encontramos, ok? Estou indo, Monkaze. Estou indo, mas eu estou indo direto. Vai, bota. Eu vou te dar um sacode. Não vou mais, não vou mais que eu errei. É, parece que eu sou meio reto, hein? Eu darei um sacode. Eu vou pegar aquela bola de boliche para jogar em cima de você, Alvinho. Você está logo atrás de você, Monkaze. Você não vai permitir. Monkaze, você pegou o boost ali, porra, porra. Talvez. Só uma pergunta. Talvez eu tenha. Eu vou atrás de você, eu vou atrás de você. Explodi igual um pedaço de bosta. É. Foi o que você fez comigo na primeira vez, sabe? É verdade. Te amo. É amor que fala. Eu não carei de carro. Eu acho que meu problema é o carro. É. Meu problema é o carro. Eu preciso do mega possante capaz e ágil suficiente para destruir. El grande válvaro. Olha, meus pneus. Você já perdeu, Monkaze. Eles dançam. Você já perdeu, Monkaze. Eu acho que quem perdeu foi você. Teremos, então. Alvinho? Alvinho? Eu acho que você caiu no liquidificador. Alvinho? Alvinho! Isso aí é você que está dizendo. Moleque, você é lindo. Olha lá. Meu Deus, explodiu. Eu caí para fora do carro. Ai, vamos ver quem ganhou. Eu não faço ideia de quem pode só ter ganhado. Ah, nossa. Quem será que ganhou, hein? De verdade? Quem será que ganhou, meu Deus? Foi eu. Fui eu. Ah, é. O que eu ganho, você não grava, né? Eu não sei o que você está falando. Um grande jogo. Um grande jogo. Uma grande aventura. Ai, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso romance de hoje. Como ele terminou o traje. Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo, que é muito importante para mim e para o canal. O canal do Álvaro está na descrição. Muito obrigada a cada um de vocês que assistiram até o final. Um beijo, um beijo. E nos vemos no próximo vídeo. É isso, né, Álvaro? É isso? Terá revanche, meu Cris. Terá revanche. O que é isso? Terá revanche? Vai ter revanche. Ah, tá. Nos vemos no próximo. Tchau.